Casa da Sogra, aqui no Calçadão da Rua 7 de Setembro e também lá no Jardim Satélite. Momento que eu sei que você gosta, porque gasta muito pouco e deixa todo mundo feliz. Tudo bem, Cleide? Tudo. E as ofertas da semana tão bacanas. Sim. Sempre aqui na Casa da Sogra. Vamos começar com o conjunto para os meninos a partir de quanto, Cleide? R$ 20,90. R$ 20,90. Que beleza, várias cores, viu pessoal? E agora para as meninas tem vestido? A partir de R$ 18,90. A partir de R$ 18,90, vestido bonito e tem também para as menininhas, vestidinho conjuntinho também, não é isso? Isso, a partir de R$ 12,60. A partir de R$ 12,60, Casa da Sogra aceita todos os cartões de crédito na hora do pagamento e olha, facilidade para você. Tem também aquela promoção da fralda, né? É isso. Vamos ver se a fralda chega aqui? Joga aí, Dani! Opa, peguei ó, fraldas geriátricas clássico. Essa, pacotão, 30 fraldas, segura de novo, Dani? A partir de R$ 27,90. R$ 27,90, Casa da Sogra, olha, quer gastar pouco e deixar toda a família contente? Corre para cá, esse é o lugar, vem!